O tricolor da Vila Capanema também venceu informações do Paraná Clube. Quem tem os destaques e as informações é o professor Silas Degraff, trazendo informações do Paraná aqui no Placar Transamérica. Vem comigo, professor. Alô, amigos ligados do Placar Transamérica. Um forte abraço. Estamos chegando com as informações do tricolor da Vila Capanema. E o Paraná Clube que entrou em campo neste sábado pelo Campeonato Paranense, pela décima rodada do Campeonato Paranense, e conseguiu uma vitória importantíssima. Venceu a equipe do União Beltrão, até então Lantena, Lantena do Campeonato Paranense, por 2 a 0. E essa vitória é importantíssima porque coloca o Paraná novamente no grupo dos oito primeiros colocados para passar de fase no Campeonato Paranense. O Paraná fechou então essa rodada aqui na oitava colocação com 13 pontos ganhos. E agora tem mais uma rodada final aí. O Paraná enfrenta a equipe do Toledo nesse domingo. E de acordo com as combinações de resultados, e se o Paraná também vencer a equipe do Toledo, poderá ficar até a sexta colocação, mas aí já depende de uma combinação de resultados. O fato é que o Paraná está entre os oito, que era também um objetivo importantíssimo, já que seria um vexame o Paraná não ficar, num grupo de doze equipes, não ficar entre as oito melhores colocadas. E o Paraná com isso praticamente garantiu a sua passagem de fase no Campeonato Paranense. E também com isso teve tranquilidade agora, já para esse jogo importante que vai ter amanhã, nessa terça-feira, contra a equipe do Botafogo, daí já pela Copa do Brasil. Falando um pouquinho mais do jogo contra o Neobeltrão, que ocorreu nesse sábado, o Paraná vencendo por 2 a 0, começou ali com uma surpresa na escalação do Paranaclube, já que todo mundo considerava que o Paraná ia entrar com uma equipe titular, que ia para cima do Neobeltrão, para conseguir o resultado, e o Alan Al surpreendeu a todos, colocando uma equipe praticamente reserva. E aí essa equipe reserva dentro de campo, no começo do jogo até, teve bastante dificuldades, pela falta de entrosamento, falta de ritmo, começou a ter dificuldades. E até aos 20, 20 e poucos minutos do primeiro tempo ali, o Neobeltrão muito melhor do que o Paraná. Mas aí até que aos 23 minutos, o Paraná consegue chegar ao seu gol, numa jogada ali pelo lado direito com o Mosquito, que cruza rasteiro para a entrada de Andrei, fulminando ali o goleiro da equipe do Neobeltrão, estabelecendo 1 a 0. Para o segundo tempo, o Paraná já melhorou em campo, já começou a ter mais posse de bola, mais controle do jogo, e chegou ao segundo gol novamente, através de Mosquito, só que agora é jogada pela esquerda, que toca rasteiro para o Marcelo, o Marcelo ajeita para o Robson, que também fuzila, decretando 2 a 0. E com esse resultado, o Paraná ocupa agora a 8ª colocação, e se despede dessa primeira fase do Campeonato Paranense, nesse domingo, contra a equipe do Toledo. Mas na sequência, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, falando mais desse jogo, e também falando da Copa do Brasil, onde o Paraná tem compromisso, amanhã, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, contra a equipe do Botafogo. Mas daqui a pouco, a gente retorna aqui no Placar Transamérica. Perfeito, agradecendo ao Silas de Graff, trazendo informações da vitória importante do Tricolor, pelo Placar de 2 a 0. Você participa conosco, através das nossas mídias sociais, em especial, torcedor do Paraná, que já está vivenciando a Copa do Brasil. Tem compromisso contra o Botafogo, você utiliza aí as nossas mídias sociais, nosso WhatsApp, 991284698, o Paraná passa pelo Botafogo, tem condições de conquistar um resultado positivo, e carimbar o seu passaporte, a próxima fase da competição, participe conosco, 991284698, se preferir. Temos também o nosso Facebook, arroba TV Transamérica, é o Tricolor da Vila, que venceu ontem pelo Placar de 2 a 0, e já está com a cabeça na Copa do Brasil. Aliás, vamos trazer o técnico Alan Au, comandante do Paraná Clube, falando a respeito da vitória de ontem, e também projetando o compromisso contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. É um jogo ruim no primeiro tempo, muitos erros técnicos, muitas tomadas de decisões erradas, uma ansiedade acima do normal, até certo ponto é natural, alguns jogadores não vinham atuando, e acabam sentindo esse fator emocional, e aí no segundo tempo, a gente corrigiu algumas situações, posicionou melhor os nossos jogadores, e aí prevaleceu a nossa qualidade técnica, a nossa organização, e o placar poderia até ter sido um pouco mais elástico, mas principalmente no segundo tempo, eu gostei da equipe, e era fundamental a gente vencer, a gente tem que tomar algumas decisões, quando a gente tem duas competições, disputando quase que simultaneamente, e a gente sabia que era um jogo importante, conversamos com os atletas, independente de quem fosse iniciar a partida, e essa escolha foi principalmente pelo fato do nosso jogo ter antecipado para terça-feira, às 19h15, é um período muito curto de recuperação, e eu acho que a situação de você colocar jogadores que não vêm atuando, é para você ver o que você tem no grupo, você faz uma análise do jogador, principalmente jogando, e isso é uma coisa que eu sempre passei para eles, não ia poupar ninguém, a gente trabalha igual com todo mundo, e acabaram dando a resposta que a gente esperava, principalmente no segundo tempo. Alan Al, treinador da equipe do Tricolor da Vila Capanema, explicando o planejamento para a Copa do Brasil, compromisso importante amanhã, antecipado foi, como disse o Alan Al, contra o Botafogo pela Copa do Brasil, e claro, comemorando o resultado positivo, a vitória do Tricolor pelo placar de 2x0. Dando sequência no nosso giro agora, a hora e a vez do Paranaclube, Tricolor da Vila Capanema já está no Rio de Janeiro, amanhã tem parada difícil contra o Botafogo, quem tem as informações do Paraná é o Silas de Graff, professor Silas de Graff retornando para falar mais do Tricolor. E vem retorno aqui no placar Transamérica, com mais informações do Tricolor da Vila Capanema, o Paranaclube que jogou nesse sábado e venceu a equipe do União Beltrão por 2x0 pelo Campeonato Paranense, e com isso conseguiu a oitava colocação. E a surpresa maior ali foi justamente a escalação, que o Alan Al acabou colocando uma equipe considerada reserva até então para vencer a equipe do União. E essa equipe foi formada pelo goleiro Marcos, lateral direito o Paulo Henrique, a dupla de zaga Everson e o Timboa, na lateral esquerda o Hulk. O meio de campo composto pelo Cazu, Caio e Michel. E na frente o Paranaclube jogou com o futebol do Marcelo, do Andrei e também jogando ali pela ponta o Mosquito. O Mosquito foi o grande nome da partida, autor, assistente dos dois gols ali da equipe Tricolor e um jogador que se movimentou bastante, a melhor partida do Mosquito até então pelo Paranaclube. E o Paranaclube já seguiu viagem também agora para o Rio de Janeiro, já se encontra hoje no Rio de Janeiro, onde faz todos os treinamentos nessa segunda-feira lá no Rio, porque amanhã tem um compromisso importantíssimo contra a equipe do Botafogo. A primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Jogos esses que valem dois milhões de reais. Então o Paranaclube vai na busca de um resultado positivo, um empate já é considerado um resultado positivo, pois decide daí na semana que vem aqui em Curitiba a passagem de fase nessa Copa do Brasil e a premiação de dois milhões de reais. Então a equipe já se encontra no Rio de Janeiro e amanhã às 19h15 entra em campo no estádio Newton Santos, lá no Engenhão, enfrentando o Botafogo. Mas amanhã no Placar Transamérica a gente volta aqui trazendo mais informações da preparação do Tricolor para essa partida decisiva contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Está falando, então, retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Beleza, professor Silas Negrafo. Jogo importante. Como disse, o Silas vale dois milhões para os cofres do Paraná, uma importância muito significativa, além, é claro, da parte técnica e da renda, né? O jogo de volta, de retorno em Curitiba, onde o Paraná vai receber o Botafogo no estádio Durivaldi, Brito e Silva, a Vila Capanema. Importante para a equipe Tricolor. Amanhã, jogo em horário diferenciado, 7h15 da noite, antecipado que foi. A gente já trouxe aí a palavra do técnico Alan Al e fica a torcida por um grande compromisso do Tricolor da Vila Capanema, que vai se fazer representar contra o Botafogo, torcendo aí para que o Paraná possa carimbar o seu passaporte à próxima fase da competição.